Você viu um vídeo de uma menina que atropela um gato? O vídeo está sendo muito compartilhado nas redes sociais. Muita gente está curiosa para saber quem é essa menina do vídeo. Eu consegui algumas informações sobre ela. Ficou curioso? Então continua aí para você saber mais sobre a garota do vídeo. Falsas Virgens! Está começando mais vídeo para você aqui no meu canal. É o seguinte, mano. Vai deixando logo o seu like. Porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Já se inscreve no canal para a gente bater uma nova meta. Uma meta de 6 mil inscritos, cara. Porque os 5 mil a gente já conseguiu bater. Então, bora para o vídeo. Começou a viralizar um vídeo de uma menina nas redes sociais. Vídeo, a menina está em um carrinho roxo do Relâmpago Marquinhos. Opa! Relâmpago Marquinhos. No vídeo, ela vem descendo uma rua em alta velocidade. E no seu caminho, tem um pobre gatinho. Que está prestes a sofrer um acidente. A garota não consegue frear o seu carro. E acaba atropelando o pobre gato. Dá só uma conferida no vídeo. Eu fiz algumas pesquisas e descobri de onde essa menina é. Algumas pessoas pensam que ela é daqui do Brasil. Mas essa menina não é daqui do Brasil. Essa menina é lá do México. Junto com essa pesquisa, eu acabei encontrando uma foto de seu carro. Apenas o carro. Possivelmente, o carro está prendido. É verdade. E outra foto da menina foi divulgada. Ela está junto do seu carro. Se você reparar na blusa da menina, a estampa tem um gatinho, cara. Isso meio que quer dizer que ela gosta de gatos. Mas, mesmo assim, ela atropelou. Mas ela não atropelou porque ela quis. Pois a rua era uma descida. E o carro pegou muita velocidade. No momento que eu estou gravando esse vídeo, são exatamente 7h14 do dia 1º. Eu passei o dia procurando muita informação sobre essa menina. Comecei a procurar informações. Era praticamente 3 horas da tarde. Mas, infelizmente, eu não consegui encontrar a garota. Só o que se sabe é que ambos estão bem. O gato perdeu uma de suas vidas. E a menina está bem. Não sofreu nenhum arranhão. Esse tipo de conteúdo aqui, ele é complicado. Às vezes, acontece da gente não encontrar nada. Encontrar praticamente nada sobre os memes. Mas eu espero que alguns de vocês entendam. Pois o vídeo dessa menina é muito recente. E praticamente não tem informação nenhuma. As informações que eu consegui é que ela é do México. Mas, se eu conseguir mais informações sobre a menina, eu prometo que eu volto aqui e faço um vídeo novo contando quem é ela. É, tá bom. Agora, dá uma olhada nos memes que a galera postou nas redes sociais. Dá só uma olhada. Manutenções em computadores, notebooks, impressoras. Tudo isso você encontra na Infordunas Informáticas. Além disso tudo, você encontra assistência técnica especializada. Entre em contato e confira mais dos produtos da Infordunas Informática. 98567080. Infordunas, assistência técnica especializada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Custa nada. É de graça. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo.